Cinco horas da tarde e o frio tá aumentando aqui, hein? Pra quem não trouxe casaco, meu irmão, ai, 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 olha o lançamento, olha o Andraus, a chegada, a batida e o gol! Gol do Andraus! Alisson, camisa número 18, numa desatenção da zaga, a bola sobrou e o Andraus botou pro fundo da rede, tá lá, cai o primeiro zero do placar. Alisson, 18, Andraus, 1, Azuri, 0, 28 minutos jogados no segundo tempo. E aí você vê o replay, né, o Alisson dominou na entrada da área, fuzilou o goleiro Dida, chute cruzado, realmente não teve chance alguma, o camisa, o goleiro do Azuris e o Alisson que entrou no segundo tempo, né, entrou com vontade e abriu o placar.